Olá, sou Maria Gil, terapeuta e instrutora energética e hoje repetiremos as quatro frases do Ho'oponopono para a cura interior. Relaxe, deite-se confortavelmente, feche seus olhos, respire profundamente, sinta a energia passar por todo o seu corpo e repita mentalmente. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito por não acreditar que sou merecedora de toda a abundância disponível para mim Me perdoe se alimentei os pensamentos de escassez e falta Eu te amo, agora me abro para ser infinitamente cada vez mais próspera, rica e abundante de tudo o que desejo Sou grata, a partir de agora faço uma profunda e verdadeira conexão com a prosperidade do universo E me abro para recebê-la aqui e agora Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito por não acreditar que sou merecedora de toda a abundância disponível para mim Me perdoe se alimentei os pensamentos de escassez e falta Eu te amo, agora me abro para ser infinitamente cada vez mais próspera, rica e abundante de tudo o que desejo Sou grata, a partir de agora faço uma profunda e verdadeira conexão com a prosperidade do universo E me abro para recebê-la aqui e agora Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito por não acreditar que sou merecedora de toda a abundância disponível para mim Me perdoe se alimentei os pensamentos de escassez e falta Eu te amo, agora me abro para ser infinitamente cada vez mais próspera, rica e abundante de tudo o que desejo Sou grata, a partir de agora faço uma profunda e verdadeira conexão com a prosperidade do universo E me abro para recebê-la aqui e agora Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito por não acreditar que sou merecedora de toda a abundância disponível para mim Me perdoe se alimentei os pensamentos de escassez e falta Eu te amo, agora me abro para ser infinitamente cada vez mais próspera, rica e abundante de tudo o que desejo Sou grata, a partir de agora faço uma profunda e verdadeira conexão com a prosperidade do universo E me abro para recebê-la aqui e agora Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata